Aqui vem chegando a Portuguesa, o Carlos Alberto bate pro gol! Gol! É de Carlos Alberto, é da Portuguesa! Portuguesa sai na frente aqui em Mirassol, 1 a 0. Aí o domínio do Alisson, tentou o passo pro Christian, deu de graça pro Sandro Silva. Anderson Alombão arrumou pro Fabinho Capsaba, bateu pro gol, o André Luiz soltou! O Rogério chegando no fundo, cruzamento pro Christian, de cabeça! Essa bola passa perigosamente! Xuxa, ele e o Reginaldo, limpou, bateu, o André Luiz pegou, soltou e depois pegou de novo. Sobra de bola do Alisson, mais dois minutos. Vamos até 47, saiu errado o Júlio Santos. Olha o Mirassol chegando com o Xuxa, bateu pro gol! Gol! É de Xuxa, é do Mirassol! 45 do primeiro tempo! Começou numa jogada errada no Mirassol, bateu o Christian, no chão, soltou o goleiro! Olha a bola sobrando pro Claudecir! Gol! É de Claudecir, é da portuguesa! E a portuguesa de novo na frente. 2 a 1. Olha o Anderson Alombão, bateu pro gol! Cruzado! O André Luiz saltou e a bola foi pra linha de fundo. Se lamenta ali o Anderson Alombão. O André Luiz saltou e o André Luiz saltou e o André Luiz saltou e o André Luiz saltou.